Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é moqueca de tilápia. Eu tenho aqui, olha, duas tilápia, uma grande e uma pequena. Vou usar duas colheres de sopa de azeite de dendê, uma garrafa de leite de coco de 200 ml, páprica, meu tempero a gosto, duas cebolas, três dentes de alho bem grande, dois tomates e meio pimentão, meio amarelo e meio vermelho. E eu vou picar e depois eu volto. Vou usar o cheiro verde. Aqui, gente, eu temperei a minha tilápia com... Eu lipei ela, cortei e temperei com uma colher de sopa bem cheia de sal e o suco de um limão, tá? Agora eu vou picar os nossos temperos e vou pegar e colocar aqui no fogo, tá bom? Depois eu volto. Gente, aqui, olha, eu vou colocar na nossa panela as duas colheres de sopa de azeite de dendê. Se vocês não gostam de azeite de dendê, vocês podem usar o azeite ou então o óleo da preferência de vocês, tá? Agora eu vou colocar a nossa cebola picada aqui. Das duas cebolas eu piquei a pequena, tá? Vou colocar aqui pra dourar e vou colocar o alho também, que é pra ela dourar até murchar, tá? Ó, gente, a nossa cebola já está murchando um pouco. Agora eu vou acrescentar o nosso alho, os três dentes de alho, ó. Eu ralei ele, vou colocar, que é pra soltar bem o sabor do alho, tá? Gente, a nossa cebola e o nosso alho já murchou bem. Agora eu vou colocar o nosso tomate. O tomate pequeno. Vou colocar o meu tempero, ó. Um pouco do meu tempero. Aí vocês colocam o tempero da preferência de vocês, tá? Vou colocar a páprica. Uma colher de chá de páprica. Vocês podem colocar colorau ou extrato de tomate, tá? Olha, aí vamos deixar murchar aqui, que é pra pegar sabor. Gente, agora, olha, eu vou colocar 300 ml de água. Ó. Gente, coloquei os 300 ml de água. Agora eu vou colocar, olha, três colheres de sopa de cebolinha e três colheres de sopa de coentro, tá? Tá? Está congelado o meu coentro e a cebolinha. Se vocês quiserem, vocês colocam salsinha. Pode colocar tempero desidratado. Agora, olha, eu vou fazer a camada da nossa moqueca, ó. Vou colocar aqui o tomate embaixo, que é pra dar sabor, tá, gente, ó. Colocar o tomate com a cebola e a gente vai montando, tá? Ó. O pimentão. E vamos arrumando, tá? E o nosso peixe, ó. Gente, se vocês gostam de pimenta, pimenta de cheiro, vocês colocam que fica uma delícia, ó. Tá vendo como fica, ó. Aí a gente vai arrumando, ó. A panela foi a conta certinha, ó. Tamanho certo. E eu vou colocar aqui, olha, o nosso sal com o nosso limão. Eu coloquei só uma colher de sopa de sal e um limão grande, tá? E agora, olha, a gente termina de arrumar, olha. E depois eu vou deixar cozinhar aqui mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos. E depois a gente vai colocar o nosso leite de coco. Gente, é uma delícia essa moqueca. Eu quero agradecer os meus vizinhos, a Lígia e a Unê, que deram pra gente o peixe, tá? Obrigada, vizinhos. E eu vim compartilhar com vocês essa moqueca maravilhosa. Olha, gente, como tá, ó. Se vocês... Ah, se vocês quiserem colocar numa panela maior, também pode colocar, tá, gente? Eu coloquei essa aqui. Essa aqui dá certinho. Que eu vou cozinhar ela em fogo baixo, tá? Outra coisa, o leite de coco que eu vou usar é o leite de garrafinha comprada no mercado. Mas vocês podem usar o leite do coco natural, tá? Agora eu vou tampar, vou cobrir e vou deixar cozinhar a nossa tilápia. Gente, tem 15 minutos que o peixe tá cozinhando, ó. Ficou muito branco, eu vou acrescentar um pouco de molho de tomate, tá? Aqueles que a gente compra pronto, tá? Ó, uma colher, duas, que é pra dar uma cor agradável, não ficar muito branco. Três colheres, tá bom? Três colheres generosas. Ah, se vocês gostam de pirão, se quiser fazer um pirão, um pirão, vocês acrescentam mais água. Aqui fica muito saboroso um pirão de peixe, tá, gente? Olha aqui, ó. Já tá já abrindo, ó, já soltando, ó, a carne do peixe, ó, da escama dele. Agora, olha, eu vou acrescentar o nosso leite de coco. Gente, vocês não imaginam o cheiro que está aqui, olha. Até 15 minutos, tá? Já cozinhando. Agora, olha, eu vou acrescentar o leite de coco na nossa muqueca. E vou deixar ferver aqui, mais ou menos uns 15 minutos, olha. Tá no fogo baixo. Maria, e essa parte do peixe que está em cima? Gente, cozinha, tá? Você viu, ó, vocês viram, ó, que aqui já está soltando já a carne do peixe, tá? Cozinha, ó. Gente, é uma delícia. Segue a gente nas nossas redes sociais. Visita a gente o Face, o Instra, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem gostar, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, tá? E, gente, eu agradeço a todos vocês que assistem os nossos vídeos, tá? Olha, gente, que delícia. Agora é só deixar, olha, o caldo fica grosso, olha, fazendo passo a passo, olha como fica grosso. Fica uma delícia, gente, esse peixe é uma delícia. Eu deixei no sal e no limão, ele curtindo, é, duas horas, tá? A minha mãe costumava fazer isso quando colocava o leite de coco, gente. Diz que pra não talhar o leite de coco, ó. Aí ela fazia isso, ó. Ó, vocês viram, ó, o caldo fica super grosso. Que diz que o leite de coco, ele talha, tá? Aí se vocês fizerem isso, não talha. Aí daqui a 15 minutos eu volto. Gente, 15 minutos passou. Vamos ver como que está a nossa moqueca de tilápia? Olha, gente, olha que coisa mais linda. Gente, o cheiro está maravilhoso. Olha pra que, olha, olha o caldo, ó, como está grosso, olha. Tá vendo, ó? Tá uma beleza. Nossa! Tá, ó, imagina. Olha, gente, ó, como tá, ó, bem cozido, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó, como está, ó. Gente, tá ótima. Eu espero que todos vocês façam e gostem, tá, gente? É, faço. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostam do pimentão verde, vocês colocam o pimentão verde. Se gosta de mais caldo, é, vocês colocam mais água ou mais leite de coco, tá? Olha, tá tudo, tá uma delícia, ó. Tá tudo cozidinho, ó. Tá no ponto certo pra comer. Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Fico com essa imagem lindíssima. Não esquece do like, faço. E olha que coisa linda, tá? Tchau. Até o próximo vídeo.